Pelo menos até o meio dia de sábado, a Praça 7 de Setembro fica lotada pelos apaixonados por álbuns de figurinhas. O ponto é estratégico ao redor da banca de revistas. O objetivo é preencher todo o álbum da Copa do Mundo, de preferência por meio do troca-troca de figurinhas. Felipe, conta pra mim, você já tá com o álbum completo? É, mais ou menos. O que falta pra ti? Ah, faltou o Hulk do Brasil, Thiago Silva. Já conseguiu preencher o teu álbum com a troca? Faltam 40 figurinhas ainda, mas hoje já consegui umas 15 já. O espaço é bem democrático, há crianças, homens, mulheres e idosos. E todo mundo se organiza como pode, anota os cromos faltantes em uma folha de papel e assim vai passando nos grupinhos. É, a gente vem, fala com as pessoas, pergunta se ela tem figura pra trocar, aí tu vê se ela tem e troca. Normalmente dá certo? Dá pra fazer bastante troca? Dá, normalmente dá, bastante troca. O pequeno Nicolas, de 7 anos, foi com o pai e conta que o dia fica ainda mais divertido porque encontra os amigos. O encontro também valeu a pena para Nicolas por outro motivo. O Neymar eu já ganhei hoje. Gabriel, também de 7 anos, já completou as páginas com os jogadores do time da Croácia. E no encontro desse sábado, o pequeno se deu bem. Valeu a pena tu ter vindo aqui hoje? Tu conseguiu algumas figurinhas a mais pro teu álbum? Consegui 20 figuras. A ideia aqui é ajudar o outro a completar o álbum. Mas quando não é possível, a tentação é grande e eles acabam comprando mais envelopes dos cromos. Aumentou o movimento, senhor? Sim, consideravelmente. A partir do momento em que a Copa andou e o Brasil começou a se dar bem, as vendas só cresceram, né? Só o entusiasmo das pessoas só evoluiu. Para muitos é um hobby, uma diversão. Uma febre que vai deixar saudades quando a Copa do Mundo chegar ao fim. A Copa do Mundo chegar ao fim.